Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiro porque é uma junção de boas vontades Falará em relação às situações com os empresários que são disponíveis para avaliar a situação Os senhores e meus senhores, bom dia A troika deixa Portugal em junho de 2014 Espera-se É pois preciso começar a pensar no que fazer depois dessa data Como recuperar o país Fazê-lo crescer Reativar o tecido empresarial Revitalizar a economia E isto terá que fazer-se de outra forma, obviamente Feita A recuperação financeira É absolutamente necessário olhar Para a economia Para cuidarmos do crescimento sustentado E do emprego E das medidas que se impõem Para que se possa mudar de vida Para melhor Encentrando o caminho difícil De reerguermos-nos de novo Diminuindo a carga fiscal absurda Que hoje castiga todos os portugueses Diminuindo o IRC Para tornar as nossas empresas mais competitivas E mais aptas ao investimento Diminuindo o IVA Que é inestitável, por exemplo Para a restauração Reduzindo-o para valores razoáveis Que tenham em conta Como no passado A nossa ultra-perificidade Sempre dissemos Que para salvar Portugal Não era preciso matar os portugueses Temo que as drásticas medidas de austeridade Possam parecer exatamente isso Vamos ter de ser resistentes E de ter esperança Resistentes deitando mão De todos os instrumentos Que estamos a pôr Ao dispor das empresas Exatamente para poderem resistir Nestes tempos mais difíceis E conturbados E com esperança Para que a seguir à tempestade Venha a bonança E com ela melhores tempos Para os portugueses Minhas senhoras e meus senhores No atual contexto socioeconómico Em que a Europa, o país e a região São confrontados Com inúmeras limitações De ordem financeira, fiscal e regulamentar Temos a obrigação Dentro das nossas parcas possibilidades De encontrar medidas Para apoiar o sector produtivo Alterando, criando e implementando Várias soluções Para auxiliar as micro, pequenas e médias empresas É nessa perspectiva Que persistentes e determinados Temos vindo a atuar Nestes últimos e recentes anos Sendo o financiamento Um dos principais problemas Da nossa economia O Governo Regional Através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial Apostou no reforço do fundo Contra a garantia mútua Viabilizando assim Os nossos mecanismos de engenharia financeira Nomeadamente a segunda linha de crédito Bonificada Para as micro e pequenas empresas E a ProInvest Linha de crédito Ao cofinanciamento Dos sistemas de incentivos No âmbito do Programa Operacional Intervimais No que toca A redução dos custos Diretos das empresas Fizemos uma reformulação Do sistema de incentivos Ao funcionamento Introduzindo prémios e incentivos Para a criação dos postos de trabalho Com majoração Sempre que se trate De emprego jovem Este tipo De apoio financeiro Concedido às empresas Único em Portugal Acarretam um importante Objetivo social Já que obriga À manutenção dos postos de trabalho Pelo período mínimo De dois anos Para além disso Simplificamos O licenciamento comercial E industrial Com o objetivo principal De facilitar O exercício Da atividade Retirar entraves Burocráticos E remeter procedimentos De licenciamento Para uma fase Posterior Dada a dificuldade De acesso ao crédito Assim como o recurso Às garantias bancárias Exigidas Nos diversos sistemas De incentivos Ao investimento Flexibilizamos As condições E os critérios De seleção Para que Perante uma conjuntura Adversa As empresas Tenham Mecanismos de apoio Compatíveis Com esta nova Realidade A vigorar Desde o dia 18 Deste mês Foi reduzido O montante Da garantia bancária Para os adiantamentos Da qual Se prescindiu Nos casos De pedidos De pagamento Com despesa paga Foi ainda Introduzida Uma nova modalidade De pagamento O adiantamento Contra fatura Mas o principal apoio Que concretizamos Durante o ano Que passou Foi precisamente O elevado grau De execução Financeira Durante 2012 Mais do que Duplicamos O pagamento Às empresas Passando De 13,3 Milhões De euros Para Os 28,2 Milhões De euros Minhas senhoras E meus senhores Olhando Para a desigualdade Do nosso mercado E atendendo Às limitações Que temos Estamos a tentar Construir Algumas vias Para a internacionalização Da nossa economia De que é exemplo O projeto De comparação Entre o IDE E a PROESCA Nas Ilhas Canárias A loja De exportação O abrigo Do protocolo A ser brevemente Celebrado Com a AICEP E finalmente O sistema De incentivos À internacionalização Projeto ao qual Estamos a dedicar Toda a atenção E que no curto prazo Apresentaremos Ao tecido Empresarial Regional Simultaneamente Estamos a trabalhar No futuro Quadro Estratégico Europeu 2014-2020 E num plano estratégico Para a economia Da Madeira Um plano Com base Em três grandes Princípios Incentivos Fiscais Se entretanto Nos forem concedidos Os instrumentos Necessários Para alterarmos A política fiscal Incentivos Financeiros E formação profissional Vocacionada Para as empresas De forma Através da alavancagem Dos fundos estruturais Relançarmos A competitividade Da nossa economia Estes princípios Terão de ser Consubstanciados Através De vários Objetivos De que são Exemplo O reforço Da investigação O desenvolvimento Tecnológico E a inovação O melhor acesso Às tecnologias De informação E comunicação Um incremento Da competitividade Das PME A promoção Do emprego E uma administração Pública Mais eficiente E com melhores Índices De qualidade Do serviço Prestado Às populações Minhas senhoras E meus senhores Estamos pois perante Um grande desafio Que exigirá A colaboração De todos Para projetar A região autónoma Da Madeira De novo No caminho Do crescimento Do emprego E da coesão social Um projeto De que todos Nós somos Corresponsáveis Para cuidar E assegurar melhor O futuro Desta E das novas Gerações Apesar Das arduidades Que todos sentimos É com esperança E imprescindível Confiança Na nossa Capacidade coletiva Que termino Apelando a todos Neste momento De grandes dificuldades Para que sejamos Mais interventivos Mais empreendedores E muito Muito Resistentes Que cada Contrariedade Seja encarada Como um desafio E uma oportunidade Para fazer mais Melhor Com menos custos Em menos tempo Com mais qualidade Para sermos Ao fim e ao cabo Mais competitivos Acreditando Que melhores dias E melhores tempos Virão E com estes A esperança De relançar Portugal e a região Na rota Do desenvolvimento Sustentado E para os patamares Que ao fim e ao cabo Todos ambicionamos Muito obrigado